Meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com Nosso endereço está aqui, no alto do vídeo. Perfeito? Então, gente, então você que é concursando, está se preparando para o Enem, para vestibulares, escolas técnicas e militares, você que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, não deixe de conhecer o nosso site, o nosso matematicamutofácil.com São mais de 300 páginas num site totalmente gratuito, onde você vai ficar livre para estudar o tempo que você achar necessário. Perfeito, gente? Então, fica um conselho. Coloque o nosso site entre seus favoritos. Eu até não estou chamando de site, já prefiro chamar atualmente de portal. O nosso portal tem mais de 320 páginas de conteúdo do ensino fundamental. Aritmética, álgebra, geometria e análise estão lá muito bem explicadinho e eu tenho a certeza que lhe será muito útil, né? Você que está estudando, está se preparando para um concurso. Perfeito? Então, gente, gostaria também de convidar os amigos a conhecerem, claro, né? Essa nossa videoaula aqui, ó. HTTP, dois pontos, barra, barra, www.dailymotion.com, barra, matemática, muito fácil. E tem um Mzinho no final, perfeito? Está certo, gente? Era de MMF e acabou que eles cortaram o MMF com apenas o M. Matemática, muito fácil. M. Está bom? Então, gente, no portal Dailymotion, em que nós temos mais de 1540 videoaulas, perfeito? Então, é um espaço também, claro, gratuito, né? O portal que nós estamos atualmente colocando nossas videoaulas. Perfeito, gente? Então, eu estou apresentando a vocês essa nossa próxima videoaula. Espero que os amigos gostem, compreendam, né? Usem os comentários, caso apareça alguma dúvida. Se você tiver um exercício e puder, né? E quiser enviar para nós dentro das possibilidades, então, nós procuraremos resolver. Perfeito? Então, gente, então ficam dois convites. O nosso site, matematicamutofácil.com, perfeito? E também o nosso portal, no Dailymotion, onde nós postamos as nossas videoaulas. Gente, é isso aí. Obrigado. Boa videoaula e até uma próxima. Retornando com nossas resoluções de questões, vamos fazer reforço de conteúdo do assunto expressões fracionárias, né? É um assunto que não aparece muito. Vou até conversar, não aparece muito, mas é um assunto que quando aparece, sempre traz dificuldade, perfeito? Então, é boa a gente treinar esse tipo de questão, tá bom? Diz assim, ó, o resultado mais simples de... Aí vem aqui, ó, entre parênteses. 4 quintos vezes 3, mais 4 dividido por 3 inteiros em 1 terço. Isso tudo está dividido por 2 quintos. Tá bom, gente? Eu tenho aqui 5 itens. Vamos descobrir qual deles será o verdadeiro, gente? Vamos lá? Olha só, vamos resolver? Vamos começar a trabalhar? Como é que a gente vai começar a trabalhar? Olha aqui, está repetido aqui, ó. Nossa expressão está repetida. Vamos começar, gente. Olha o que é que eu estou fazendo aqui, ó. Mais 4 dividido por... Gente, vamos começar. Eu nunca posso trabalhar com um número misto. É sempre importante transformá-lo na sua correspondente fração imprópria, tá certo? Como é que eu faço? Lembra? 3 vezes 3, 9, mais um 10. Ou seja, dividido por 10 terços. Então, eu tenho 4 quintos vezes 3, mais 4, dividido por 10 terços. Isso tudo será dividido por quanto? Por 2 quintos. Lembra, dividir é o mesmo que multiplicar pelo inverso. Eu vou fazer isso agora. Mas antes, olha só. 4 quintos vezes 3, como é que eu resolvo isso aqui? 4 vezes 3, 12, 12 quintos. É só multiplicar o 4 vezes os 3, tá certo? Quando eu multiplico um número por uma fração, eu multiplico esse número pelo seu numerador apenas, tá claro? 4 vezes 3, 12 quintos, mais 4, dividido. Esse dividido vai virar quem? Vezes. Dividir é multiplicar pelo inverso. O inverso de 10 terços é 3 décimos. Então, eu tenho 12 quintos, mais 4, que multiplica quanto? 3 décimos, tá bom? Percebam o seguinte. Eu não posso fazer 12 quintos mais 4, porque há uma prioridade aqui que eu devo levar avante, que é a multiplicação. A prioritária aqui é a multiplicação. Tá bom, gente? Vamos lá? Isso tudo tá dividido por 2 quintos. O que é que eu fiz agora? Olha só. 12 quintos, mais, né? Eu tenho que fazer essa multiplicação. Olha lá. 4 vezes 3, 12 décimos. Tudo isso será dividido por 2 quintos. Perfeito, gente? E aqui, o que eu resolvi aqui? Olha só. 12 quintos. Será que esse 12 décimos eu não posso simplificar ambos por 2? Dividindo ambos por 2, eu teria quem? 12 por 2 dá 6. 10 por 2 dá? Dá quanto? Dá 5. Olha lá. Ficou fácil, né? Olha, 12 quintos mais 6 quintos, isso me dá 18 quintos. O que eu vou fazer é o quê? Vou multiplicar pelo inverso de 2 quintos, que é 5 meios. Perfeito? 12 quintos vezes 5 meios. Vou simplificar o 5 com 5. Vai ficar 18 sobre 2. Isso, 18 meios. 18 meios, gente, é só simplificar ambos por 2. Eu tenho 9 por 1, que é o mesmo que 9. Dá 18 por 2, não é isso, gente? 18 dividido por 2 é igual a 9. E esse é o resultado final de nossa expressão fracionária. Tá certo? A resposta certa, então, está na letra C. Olha lá. C, 9. 9 é a nossa resposta certa. Parece uma questão simples, né? Inicial, só para a gente treinar. Treinar essa ordenação de expressões. E fica sempre bem claro, gente. A multiplicação e a divisão são prioritárias em relação a subtrações e adições. Perfeito? Sempre, sempre, sempre isso. E, claro, o que está no parênteses é sempre prioritário. Eu devo resolvê-lo sempre antes de qualquer coisa. Tá bom? Então, gente, quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Até a nossa próxima videoaula. Muito obrigado pela visualização de nossa videoaula. Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com. Aqui no alto, olha aqui, aparece o endereço do nosso site. Tá bom? É o nosso portal, não é isso? São mais de 320 páginas focadas, especializadas no ensino fundamental. Perfeito? Então, você que é concursando, gente, não deixa de conhecer o nosso site. Realmente vale a pena. E também vou fazer mais um convite e convidar os amigos, né, para que conheçam o nosso portal de videoaulas. São mais de 1540 videoaulas no Dailymotion. Perfeito? O nosso endereço está aqui embaixo. Olha aqui, marcadinho aqui nesse fundo marrom. Tá certo? www.dailymotion.com. Matemática, muito fácil, M. Tem um Mzinho lá no final. M, claro, de matemática. Tá bom? Fica o convite, gente. Ambos são gratuitos. Tanto o nosso site, o matematicamitofácil.com, quanto o nosso portal, né, quanto nossas videoaulas, nosso canal, no portal Dailymotion. Gente, é isso aí. Obrigado. Continuem conosco. Prestigiem as nossas videoaulas. Muito obrigado de coração. Até lá.